E galerinha, mais um dia de sol e a gente vai pra rua pra mais um diário de bordo pra vocês, destino Stratford Shopping Center. Valeu galera, bora lá pro vídeo. Bom moçada, hoje a gente está indo lá pro Stratford Shopping Center, é porque a Aline precisava comprar um tênis e como ela tem um pezinho pequenininho, a gente tem que comprar o tênis dela numa loja de criança. E lá é o melhor lugar pra achar, né? Estamos aqui na estação de London Bridge, o bicho está pegando, tardezinha, lotado de gente aqui. E vamos aí, vamos passar esse dia com a gente, vamos conhecer mais uns lugares aqui em Londres. Valeu? Estação de London Bridge pra Stratford, você pega a Jubilee Line, que é a linha cinza e para lá. Então galerinha, nós estamos em London Bridge. A gente vai passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estação e a gente vai pra Stratford. Bora lá moçada. E nunca esqueça uma coisinha, aqui em Londres, você sempre fica do lado direito da escada rolante, porque do lado esquerdo as pessoas que estão com pressa passam do seu lado e vazam. Valeu moçada. A linha já se sentou, achou um banquinho pra ela ali. E como sempre, eu prefiro ficar de pé. Então, aí a hora que o bicho começa a pegar aí, eu sento, mas vai demorar ainda. Bem-vindos então ao tão famoso Stratford Shopping Center. É bem bonito aqui, galera. Muito bonito o trem para aqui dentro já. Então você não anda muito pra poder chegar no shopping não. Você tem zero, 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 virgula zero de chance de eu te pegar Música do Edson e Vinícius aí, amigão nosso, trabalhava na banda comigo, cantava comigo na banda, fazendo o maior sucesso no Brasil aí. Vamos entrar lá no YouTube do Edson e Vinícius e compartilhar a música Feinho. É legal. Compartilha, porque o cara é amigo meu, gente boa. É bem minha cara, né? Você tem zero, 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 virgula zero de chance de eu te pegar Um abraço aí ao Edson e Vinícius. A gente vai ver muitas lojas aqui, muitas mesmo. Lojas de calçado, perfume, muita coisa. Acabei de entrar no shopping, a música que tá tocando, ó. Brasil, pra mim. Uau. Esse perfume Fantasy aqui da Britney Spears é uma delícia ali, a gente já usou ele. Muito bom. É apenas por R$19,99. Preço ótimo aqui, muito bom. Perfume top da Ralph Lauren aqui por apenas R$43,50. R$43,50. Perfume da Jean Paul Gaultier por apenas R$49,50. R$50,00. Quer dizer, você ganha 400 libras por semana e paga 50 libras no perfume da Jean Paul Gaultier. No Brasil você ganha o salário mínimo e você paga num perfume da Jean Paul Gaultier. Da última vez que eu fui pro Brasil, tava R$470,00. Uma diferença de preço aí bem que elevada, né não? Mas fazer o que, né gente? Bom, galerinha, a Lini tá... A Lini vai sair procurar o tênis dela. E eu vou sair mostrar o shopping aqui pra vocês. Porque senão às vezes a gente acaba não mostrando assim inteiro, né? Às vezes a galera quer conhecer, a galera quer saber como é que funciona. Vou andar meio rapidinho aqui pelo shopping. E vocês prestem atenção nas imagens que eu vou ficando pra trás. As lojas que eu achar que vai ficar sendo bacana eu filmar eu vou mostrar pra vocês também. Tem farmácia aqui. Aí tem uma loja de games aqui que vende videogames, vende um monte de coisa. Aí tem uma loja da Virgin Media aqui. Muita coisa legal aqui. Tem uma área de alimentação aqui. É... Muito legal. Vou mostrar pra vocês. Tem uns relógios top aqui também. Micro course. So sorry. Expense it, mano. 1, 2, 5. E você pode ir? Sim, pode ir Eu vou fazer isso Obrigado Obrigado Eu vou te dar uma foto do que eu gostaria Ok, tudo bem Aí eu vou voltar e eu vou pegar Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui também E galerinha, esses relógios não é caro não viu, tem relógio aqui de 100 libras, mas os mais top aqui realmente são os da Emporio Armani e os da Diesel que eu gosto muito. Simpática ela, tênis Puma, show de bola, 23 libras, 54 libras, tênis da Puma também, legal pra caramba, da Ferrari, show de bola, tênis de nenê, coisa mais linda do mundo, 18 libras, esse no Brasil deve ser uns 100 e lá vai cacetado, pra mais. Os tênis Nike aqui, 53 libras, 48, 48, aí você vê uns Mizuno aqui também, 45 libras, muito barato né galera. Mal notícias, eu tava filmando no shopping aqui fora e o segurança veio chamar minha atenção que não era pra mim usar a minha GoPro. Da outra vez que eu vim pra cá, eu vim com a minha câmera, com a minha Canon, minha câmera grande, que eu faço os vídeos no estúdio e eles me barraram falando que se fosse um equipamento menor, que não fosse profissional, eu poderia usar, mas eu acho que as leis devem ter mudado aqui novamente e também GoPro não se podem ser usadas aqui, somente você pode entrar com celular e você só pode tirar foto de você, você não pode tirar foto das lojas de nada. Então, infelizmente, aqui dentro do shopping eu não vou poder mostrar nada pra vocês. Valeu? Mas vamos continuar com o vídeo aí, bora lá. Não vamos desanimar não, hein? O seguidor de Verimondes vai até o final, como diz o Jorginho. Bora lá. Um abraço aí pro Leonardo também. Leonardo, um abração pra você aí, velho. Sempre dando um apoio pra gente, a galera do Zap Zap aí. Vamos lá, moçada, vamos lá. Bom, galerinha, acho que aqui fora ninguém pode chamar minha atenção, aí você sai aqui, só veio coisa top, logo aqui, lojona da Armani Jeans, fera demais, o sol tá brilhando aqui, muito legal, muito bonito, muita gente, vamos ver se eu consigo dar uma ida aqui ali na frente, porque onde teve as Olimpíadas aqui eu nunca conheci o estádio ainda até agora, a gente vai dar uma passadinha lá. Lanchonetezinha pra bater um rango, tomar uma cervejinha, tomar um café, que eu parei de beber, né? Eu nunca cheguei e vim aqui, gente, bem bonito mesmo, muito bonito vir aqui, passar o dia. Bom, o shopping agora vai ficando pra trás de mim, eu vou cruzando a rua aqui, cruzando rapidinho, correndo, o sinal tá bom. Bom, o shopping ficou aqui pra trás, embaçaram, os caras embaçaram ali, não posso entrar lá, não posso filmar, eu vim com a minha câmera um tempo, falaram que não podia filmar, aí porque a câmera era muito grande, eu tinha que ter uma licença, e aí não podia. aí hoje eu vim com a GoPro, que é uma câmera bem menor, também não pode não, aí tem uma galera trabalhando aqui, eu não sei o que eles tão fazendo, acho que a construção, as olimpíadas acabou, mas a construção ainda continua, aí, galera trampando, né? aqui eles também destruíram muita casa, pra fazer esse parque olímpico aqui, destruíram muita casa, muita família, não ficou desabrigada, porque eles arrumaram casa pra todo mundo morar, e melhor do que as que eles moravam, né? abrigou todo mundo, ninguém saiu perdendo, ao contrário do Brasil, tá fazendo um parque olímpico lá, corrupção, dinheiro que não tem onde roubar mais, eles não tem onde enfiar dinheiro mais, né? e tão tirando o que é do povo, e deixando o povo desabrigado lá no Brasil, paizinho, governantes, filhos da puta, fico fodido com uma coisa dessas, desculpa gente, eu não vou colocar o pi na edição não, porque eles são filhos da puta mesmo, bom, aqui mais ou menos é a área olímpica, não sei se vocês vão conseguir ver, né? o shopping ficou logo ali, aí aqui tem cidade, os jogos olímpicos aconteceram, aqui tem um restaurante maravilhoso, e aquela torre lá embaixo, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar chegar mais perto dela, aquela torre, eles estavam tentando fazer uma construção aqui na época das olimpíadas, pra ficar como um marco, pra ficar como um símbolo das olimpíadas, então vários arquitetos participaram desse jogo, dessa disputa, vamos fazer assim, e o cara que construiu aquele projeto, que é aquela torre toda dobrada, ele ganhou o projeto, então a torre foi construída por causa dele, porque ele ganhou esse tal de projeto, né? ele que ganhou, então você ganhou e você vai construir a sua torre, e a torre realmente é maravilhosa, hoje é aberta, hoje é um restaurante lá em cima, que eu recomendo o pessoal vim pra cá e conhecer, esse parque aqui onde as olimpíadas, eu recomendo vocês virem aqui, é muito show de bola, muito bacana, e a torre é bem do lado do estádio, fica show de bola pra você conhecer, vou dar uma mostrada aqui também no parque olímpico, aqui eu nunca vim aqui, primeira vez que eu venho pra cá, acho que tem muitas coisas, questão, eu acho que essa área verde aqui embaixo deve ser o estacionamento, ou deve ser uma área que eles alugam pra jogos, eu sei que aqui do lado tem a disputa do X Games, que é de skate, de motorbike, de bicicleta, então eu tô achando que eles usam esse espaço aqui pra fazer esse programa, show de bola, a gente tá chegando mais perto do estádio aqui, e mais perto da torre onde eu falei pra vocês também, então espero que dê pra eu mostrar, agora eu acho que vai aparecer porque é muito grande, então com certeza vai aparecer isso agora, espero que vocês estejam vendo isso aqui no canal Viver em Londres, se Deus quiser, eu sei que o Magrelo trabalha aqui em Stratford também, quer dizer, trabalhava né, que agora ele tá trabalhando lá perto de casa, daqui uns dias o Magrelo tá morando lá em Dulwich também, vamos lá, descer mais aqui um pouquinho pra eu poder mostrar pra vocês, o shopping já ficou lá pra trás, a Lini foi comprar o tênis dela, então enquanto ela tá gastando tempo comprando o tênis, eu vou fazer o nosso diário de bordo, que é o compromisso que eu tenho com vocês de mostrar essa cidade linda, maravilhosa, nesse dia lindo, maravilhoso, então deixa eu cruzar aqui novamente, tem um canal muito show de bola aqui, bem bonito, também, aí a galera que cruza Londres nos barquinhos aí, aqui ó, tem uns barquinhos deles aqui embaixo, com certeza vocês conseguem ver, tá lá, muito show de bola, então aqui foi o que eu consigo chegar mais perto do estádio, gente, olha lá, o estádio tá aqui atrás de mim, né, aqui foi onde aconteceu as Olimpíadas de 2012, aqui em Londres, e ali foi aquela torre que eu falei pra vocês, do arquiteto, que vários deles tiveram essa disputa aí pra poder construir o seu, seu, é, sua arquitetura aqui, né, e o vencedor foi o que construiu, o que inventou aquela escultura lá atrás. E a galera, você reluta o Brasil, galera? Brasil! Se você também tem essa curiosidade de chegar em Londres e conhecer um lugar bacana, um lugar bonito, venha cá, venha cá que vai valer a pena, você vai curtir muito, eu vou ver se eu consigo chegar o mais próximo possível da torre, porque eu tô admirado com a beleza desse lugar aqui e dessa torre também, perto do estádio ali também. O verão tá chegando, e a prova de que o verão tá chegando é essa molecada brincando nessa água aqui, que não deve estar quente. O mais próximo do estádio que eu consigo chegar é aqui, né, então aqui foi onde aconteceu as Olimpíadas de 2012, esse estádio foi levantado muito rápido, se eu não me engano, é, foi o time do West Ham que acabou ficando com o estádio, então eu acho que os jogos do West Ham acontecem nesse estádio aqui, aqui é uma foto de quando o estádio estava sendo construído, né, aqui foi a foto da abertura, abertura das Olimpíadas, né, muito legal, muito bacana mesmo, o lugar aqui vale a pena, vale a pena o passeio, vale a pena vir pra cá e conhecer, muito show de bola, muito bonito mesmo. E aqui atrás de mim então, galera, tá a torre, eu tô sentado numa graminha verde aqui agora descansando e muito legal, muito bacana esse lugar aqui. Então pra você chegar aqui é só você descer na estação de Stratford, pega o metrô, linha vermelha do centro de Londres, vem pra Stratford que o metrô vai parar dentro do shopping center, pode bem dizer, e do shopping center você tem acesso a todo esse lugar aqui, entendeu, então vale muito a pena você ter um dia de folga, ou mesmo que você tá aqui de turismo e tem poucos dias, eu acho que vale a pena você tentar vir pra cá e conhecer esse lugar aqui, valeu. É, como conhecer os melhores assim, os maiores pontos turísticos de Londres, você conhece muito rápido porque são tudo na beira do rio Thames e é muito fácil o acesso, então acho que você vai ter tempo de vir e conhecer essa arena olímpica aqui também, muito legal. Eu tô deslumbrado, é a primeira vez que eu vim aqui. Achei muito legal, muito organizado, muito limpo e o interessante é saber que o país faz isso, né, ele precisou dessa área, ele desabrigou todo mundo, deu moradia pra todo mundo e construíram um lugar maravilhoso, né, mas é isso aí, vamos mostrar coisa boa. Então, até que enfim eu cheguei do lado dessa torre, que eu não tinha chegado do lado dessa torre. E lá em cima é um restaurante, tem acesso pra qualquer pessoa, qualquer pessoa pode chegar lá, comer e piriri pororó. Mas você tem que, você tem que, se eu não me engano, você tem que agendar pela internet porque espaço é difícil, não tem como você chegar aqui e subir, você tem que agendar pela internet. Ou, se eu não me engano, no restaurante, se você quiser jantar ou almoçar, você sobe e come. Mas pra você subir lá, só pra ver, pra ter a visão de lá de cima, você tem que entrar na internet e agendar. Então, é, tá aí. Muito show. Bom gente, mas é isso aí, é, o nosso vlog diário vai ficando por aqui, o nosso diário de bordo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido as imagens, espero que você tenha curtido, é, eu falar pra vocês que eu levei um fumo de segurança, porque eu não podia filmar dentro do shopping. Mas é isso aí, né, viemos conhecer um lugar que eu nunca tinha conhecido. Valeu, espero que vocês curtem, espero que vocês deem um joinha, espero que vocês deixem o seu comentário aqui embaixo na descrição dos vídeos aí. E é isso aí, que Deus dê saúde, do resto a gente corre atrás. E se vocês espirraram e não estiver perto, saúde! E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu moçada, um abraço no fundo do coração, que Deus abençoe a todos vocês. Fui! Estranho, né? É, disse que um caipira uma vez foi pra São Paulo, disse que ele viu um trem passando, quase foi atropelado pelo trem. Acho que ele voltou pro sítio dele e começou a matar tudo que é minhoca que ele via. Aí ele falava pros vizinhos, mata, 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 que depois que cresce... Ninguém segura esse trem mais. Ai, carai. É foda. Aí, gente, vim aqui comer uma comidinha. Acabei de ver aqui a esposa do Delmo Duarte. Tá trabalhando aqui na Tio. Ela que me reconheceu. Eu olhei e falei, eu conheço o seu amor de algum lugar. E realmente era ela. Um abraço pra vocês aí, moçada. Delmo! Um abraço, véi! Tchau! Tchau!